Sadiv, concessionária Mercedes Classe A. Você vai encontrar aqui a Classic Elegance com promoção neste fim de semana. Fred? A promoção é válida para o E1 e para o C27. No preço de tabela nós estamos dando banco de couro, licenciamento e PVA. Que moleza para você comprar outra Classe A. Então, deixa eu mostrar essa aqui. Essa aqui que é uma Classic. Essa é uma Classic. Essa é uma Classic. Com roda. É, esse carro é preparado por nós. Com uma série de acessórios. Banco de couro, painel em ascovado, roda, era 16, BBS. Essa é uma C53. Exatamente. Então, deixa eu repetir a promoção. Na C, fala. No C27 e no E1. E no E1. Exato. Você vai levar o quê? Licenciamento e PVA e bancos de couro no preço de tabela. No preço de tabela. Pega o preço de tabela, você que está paquerando o Classe A. Aí, se o código que você escolher for o 27 ou então o? E1. O E1. Elegance 1. O Elegance 1. E o C27, você vai levar licenciamento e PVA e couro. E banco de couro. E banco de couro. É muita moleza, tá? Então, vem para cá, olha. Seminovo, ele tem aqui também, de várias marcas e modelos. E tem o exemplo desse carro aqui. Pode começar a babar. Vai. Fala, Fred. Uma SLK 9898. Praticamente zero. Um carro de 4 mil quilômetros. Zero. É zero. Praticamente zero. Vai. Estou fazendo uma promoção. Esse final de semana, R$118. Promoção, nesse fim de semana, R$118 mil. Só que pode trazer também uma a outra e dar como parte de pagamento. Sem dúvida. Inclusive, para comprar qualquer carro com você. É isso? Qualquer carro. Inclusive, eu faço troca com troco. Faço troca com troco? Faço. Vamos baixar só um pouquinho o preço desse carro aqui? Porque, olha, tem muita gente interessada. Não dá para você trazer para uns R$115, Fred? Não dá. R$115, não. Não dá. Não, R$116. De R$118 para R$116, não descontinho de nada, vai. Para fechar. R$117. R$117? Eu consegui esse desconto e não estou comprando o carro. Se você chegar aqui na hora, você consegue um bom desconto com eles. Olha, Sadiv fica aqui no Shopping São Paulo, no Auto Shopping SP Leste, Avenida Aricanduva, 5.555, no Complexo Aricanduva. O telefone é? R$6721-5000. R$6721-5000. Sadiv.